Tobi, entrevista Ele virou piada na internet pelo discurso machista que fez em pleno dia da mulher Converso hoje com o presidente dos coxinhas, golpista dos mortadelas e Não temos pra onde correr das pessoas menos extremadas, Michel Temer Ora Tobi, veja bem, eu fui muito injustiçado, haja vista que ao louvar, celebrar e porque não enaltecer o trabalho da mulher no lar Não estou de forma alguma dizendo que ela deva ficar no lar, notória exceção, obviamente, a Dilma Só a Dilma? Só a Dilma E a sua esposa Marcela? Marcela é muito prestativa e já está atuando bastante nas áreas sociais Áreas sociais, dá pra especificar? Basicamente colunas, não? Colunas sociais, onde aparece buscando Michelzinho, colunas sociais destacando o modelo de seu vestido Claro, depois da bronca geral, você disse no Twitter que quer que a mulher ocupe cada vez mais espaço na sociedade, o que quis dizer? Que sou contra a gordofobia, que as mulheres se sintam à vontade para ocupar quantos espaços quiserem, inclusive a Dilma E a Marcela? Essa não, obviamente É, você é machista Calúnia, infâmia, isso é preconceito por ter 75 anos e ser casado com uma bealdade bem mais jovem Eu sei que por baixo de toda a anágua existe uma grande mulher Que feliz é o homem cuja mulher troca a água do copo de sua dentadura diariamente Que uma vez que elas lavam nossas ciroulas pela primeira... É melhor parar por aqui Quer me calar, petralha? Não, estou te poupando e só por isso vamos chamar de coxinha Bate bola, jogo rápido, uma mulher Só uma? Claro, refugio veementemente é infidelidade, mesmo porque só a Marcela já é... Mas vamos lá, um diferencial da mulher brasileira Bunda A mistura de etnias indubitavelmente, até pelo processo de seleção natural Fez com que essa protuberância clube que engana o mundo surgisse E é facilmente observável quando um belo exemplar do gênero, naturalmente as menos recatadas Se expõe em nossas praias com seus minúsculos biquínis Não é o tipo de comportamento exemplar, mas sim